Música Programa Cidade Show, oferecimento Fofucha Pijamas, vendas no atacado e varejo, a loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 ao litro e higienização do ar-condicionado grátis, retífica Scarduelli, retífica de motores leves e pesados e Edex Jeans, a marca que veste a sua beleza. Música Muito boa tarde para vocês amigos, a partir de agora, aqui na telinha da Record News, para todo o estado de Santa Catarina, mais um programa Cidade Show. Estamos aqui para apresentar a vocês e vamos conhecer também uma família, uma família que faz a diferença, uma família que já está há mais de 35 anos produzindo qualidade para a sua mesa. Então o bate-papo é com você mercadista, com você dona de casa, para toda a família. A partir de agora, aqui na telinha da Record News, no programa Cidade Show, vamos conhecer um pouco mais sobre a JS Embutidos. Da família aqui, do pessoal, para a sua família, para a sua mesa e a sua casa. Música Eu convido todos vocês para virem visitar a Banca do Portuga. Nós temos uma grande variedade de produtos a granel, castanha, nozes, temos queijos importados, salmão fresco todos os dias. Também temos uma linha imensa para a culinária, para chefes de cozinha, para os hotéis, restaurantes. Convido a todos para virem aqui nos visitar. Olá, boa tarde. Aqui é Jefferson da Cabanha Piroli. Nós somos de Videira Santa Catarina. Somos especializados em criação de gado jersey, gado leiteiro. A gente atende a todo o Brasil, região sul inteira. Aqui a gente faz entrega também no Brasil inteiro. Venha conhecer o que é de melhor da genética jersey. Convido a vocês do estado de Santa Catarina e de todo o Brasil a vir conhecer a Cabanha Piroli, aqui em Videira Santa Catarina. Olá, Santa Catarina. Somos aqui de Videira, da Fruteira Aliança. Queremos convidá-los a todos para vir nos conhecer. Aqui na Fruteira Aliança, nós atendemos de segunda a domingo, com frutas e verduras fresquinhas e também a linha de importado. Tudo vindo diretamente do SEASA para bem atender você. A Fruteira Aliança está localizada aqui, no centro de Videira. Venha nos conhecer. Estamos esperando você. Elegância, tecnologia, beleza e sofisticação. Vinícola Santa Augusta. Vinhos finos, emblemáticos, com assinatura única VSA. Este produto é destinado a adultos. Meu nome é Cleomir Aroldo Portes, sou profissional na área contábil, proprietário da empresa Organizações Contábeis Portes Car Limitada, em Balneário Camboriú, desde 1971. E quero aqui estender o meu abraço a todos vocês que assistiram o nosso programa e que esse programa realmente venha a engrandecer cada vez mais a nossa classe contábia. Boa tarde, eu sou a Nicole da Galeria de Máquinas de São José. Oferecemos venda e aluguel de máquinas de café expresso com a melhor qualidade do mercado. Técnicos treinados e qualificados, insumos de primeira qualidade. E um ótimo atendimento você encontra na Galeria de Máquinas em São José. Olá, Santa Catarina. Somos o Carvão Bom de Brasa. Há 30 anos oferecendo o melhor carvão para o seu churrasco. Conheça a linha de carvões, lenhas e temperos Bom de Brasa. Experimente nossas novidades. Lasca de lenhas frutíferas para dar mais sabor ao seu churrasco. Atendemos redes de supermercados, churrascarias e açougas em todo o estado de Santa Catarina, com logística própria. Seja um representante Bom de Brasa na sua região. Acesse nosso site. Bom de Brasa, o carvão de qualidade. Somos a Atlanfish. Fornecemos uma grande linha de pescados e frutos do mar, tanto frescos como congelados. Somos distribuidor tozan. Atendemos você com o melhor da linha de produtos secos para a gastronomia oriental. A Atlanfish garante qualidade e rastreabilidade de seus produtos. Pois somos regidos pelo Serviço de Inspeção Estadual, o CIE. Com diversas opções de produtos e uma logística eficiente, atendemos com agilidade e qualidade casas de alta gastronomia, sushis e restaurantes em geral. Atlanfish, produtos selecionados para servir bem. Estamos aqui com a Regiane, que eu quero agradecer muito o carinho. O seu João e a Priscila. Então nós vamos poder conhecer um pouco mais sobre a empresa, vamos conhecer os produtos, como se produz e daqui chega aí na sua mesa, no mercado mais próximo da sua casa. Ah, e já aproveite, solicita aí, vai no mercado e já peça, olha tem que ter o produto JS, tem que ter porque eu quero degustar, eu quero provar, eu quero ter na minha casa. E você, que já conhece, olha que alegria. São 35 anos de história e hoje eles podendo mostrar para você um pouquinho sobre a JS. É um orgulho, é um carinho e realmente são produtos de qualidade. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa história tão bonita da JS, é isso, João? É muitos anos que a gente está trabalhando nisso aí, né? A gente tenta fazer o tempo melhor para as pessoas, para as famílias e quero que sempre comprem o produto JS, que a gente... É qualidade. A gente é qualidade e da nossa mesa para a mesa da família de vocês. Que legal, Regiane. E o bacana, o legal, que essa história tão bonita de vocês, uma história que vocês tenham cuidado de produzir com carinho qualidade, produto de alta qualidade, para realmente vocês hoje serem referência do jeito que são. Hoje a JS Embutidos, ela é referência no segmento, no estado e no sul do Brasil. Isso é um diferencial, orgulha a vocês com certeza. Orgulha, orgulha muito a gente, porque a gente vende bem, graças a Deus, a gente está vendendo bem e para a gente é uma satisfação atender a todo mundo com o nosso produto. Que legal. Então, para você que é mercadista, para você que está em casa, dona de casa, aliás, a variedade é muito grande, né? É, nós temos uma variedade de produtos, vai desde o salame até o queijinho de porco, a morcela, os torresmos, os torresmos, as cracóvis, tem uma variedade de produtos que depois a gente vai mostrar para vocês. Vamos mostrar. Olha, uma delícia. Priscila, e tudo isso o pessoal tem condições de chegar no mercado mais próximo, solicitar e ter na mesa também. Sim, graças a Deus hoje a gente está atendendo todo o mercado de Santa Catarina, estamos trabalhando com oito representantes de vendas aí no estado e estamos atendendo, se não todos, a maioria dos mercados no estado de Santa Catarina. Então, o pessoal pode chegar no mercado, se não tiver, solicitar a presença do nosso representante e corra para o mercado mais próximo e solicite. J? JS Embutidos. E vamos se deliciar com os produtos. Vambora? Você é meu convidado, você vai adorar. Vamos lá? Vambora? Vamos lá, então. Realmente é um sucesso. Parque Aquático Zacarias. Diversão garantida para toda a família. Piscinas adulto e infantil. Tuboáguas. Quiosque com churrasqueira. Restaurante com lanchonete e sorveteria. Para o lazer, temos ainda campos de futebol e vôlei. Gosta de aventura? Que tal fazer uma trilha ecológica? Parque Aquático Zacarias. Telefone 3346 5034. Acesse o nosso site. parqueaquaticozacarias.com.br Bairro Rio do Meio, em Itajaí. Deu a hora, eu vou correndo, eu vou bem depressa. Encontrar turma, puxou pigelado a peça. No Botequim eu fico bem faceiro, é alegria. É diversão o tempo inteiro. Se a fome apertar, eu peço rapidinho. Tem pastel e tem bolinho, até escondidinho tem. Traz mais outro que eu quero sim. O melhor chope da cidade tá no Botequim. Botequim Toriba. Rio Branco 632. Fone 3333 1234. Olá Santa Catarina, nós somos o Guimel's Grill Burger aqui de Garopaba. E aqui você vai encontrar 10 tipos de hambúrguer. Nós temos o Guimelte, que ele vai com cebola caramelizada e cheddar. O nosso burger mais pedido é com pão australiano, carne bovina, queijo cheddar, cebola caramelizada, ao molho shoyu, alface e tomate e o nosso molho guionese. E tudo isso você encontra aqui no Guimel's Grill Burger em Garopaba. Guimel's Grill Burger feito pra você. Venha conhecer nosso chope artesanal e cervejas especiais não pasteurizadas, servidas na pressão, encorpadas e com muito mais aroma. Dispomos de diversos modelos de grullers em vidro, inox, cerâmica e descartável para recarga. Cervejaria com bicas em Balneário Camboriú. Agora no Madrugas Lanches você pode contar com a melhor comida caseira todos os dias ao meio-dia. Venha aproveitar a melhor comida caseira de Balneário Camboriú. E à noite os melhores lanches e porções e aquela cervejinha gelada, aquele refrigerante. Tudo isso pra você aqui no Madrugas Lanches em Balneário Camboriú. Você é nosso convidado. Olá pessoal de Santa Catarina. Nós somos a Untep Cervejaria aqui de São José, Fazenda Santo Antônio. Quero convidar vocês a vir conhecer o nosso local. Hoje nós contamos aqui com uma loja de insumos pra quem faz cerveja em casa que é adquirir insumos e equipamentos. Temos aqui também uma cervejaria que produz variados estilos de cerveja. E temos também o nosso Tep Room com 10 torneiras, onde você poderá apreciar as nossas cervejas feitas aqui mesmo. Venha conhecer um Tep. Boa tarde, meu nome é Ricardo, sou proprietário do quiosque rico. Venho convidar vocês, quando vir pra Itajaí, não deixar de conhecer a nossa estrutura. Na Praia de Cabeçudas, uma ótima estrutura pra vocês. Cerveja gelada, petisco, atendimento na praia, completo. Ótima estrutura. Aluguel não precisa pagar, somente consumação conosco. Estacionamento. Toda a estrutura pra receber vocês. Estamos esperando vocês aqui no quiosque rico. Olá Santa Catarina, somos a Sunset Bril aqui de Tijucas. Venha conhecer a nossa marca, venha conhecer a nossa estrutura. Sunsetbril.com.br é o nosso site. Você que tem cervejas premiadas da África do Sul, bastante coisa boa. Sunsetbril.com.br No Mineral Água Parque, no mês de março, a cada quatro pessoas, uma não paga. O parque hoje conta com a nova direção. Contamos também com o restaurante. Então, se você quiser fazer o seu evento de empresa, seu casamento, seu aniversário, formatura, nos procure. E também quero convidá-los, que é uma novidade aqui para o parque. Nós estamos buscando empresas e pessoas físicas para se cadastrar-se. A credencial que a gente chama, que você poderá ser sócio aqui do Mineral Água Parque. Então, pessoal, de Brusque Região, venha conhecer o nosso clube e venha se divertir num dos melhores parques aquáticos aqui da região. Mineral Água Parque. E agora sim, é o recado para vocês, mercadista, dona de casa, de qualquer cidade de Santa Catarina. Olha a fartura, a qualidade dos produtos JS embutidos. São mais de 35 anos produzindo qualidade e com um diferencial que é exclusivo da JS. É isso? Como podem ver, então, a gente trabalha com toda a linha de defumados, resfriados. Para você aí que está na sua casa, pensando num churrasquinho, temos, então, costelinha, linguiçinha. Nossa, não falta nada, gente. Olha que delícia mesmo. Eu estou sabendo que tem uma novidade também da linguiçinha. Fala para nós. Isso. Temos a linguiçinha com legumes, então. Você que está pensando aí na sua saúde, na saúde do seu filho. Então, é uma linguiçinha sem gordura, sem corante, sem conservante. Conseguimos juntar ali o sabor da carne com o sabor do legume. Tomate, cebola, cenoura, tudo que você não consegue colocar na alimentação do seu filho, a linguiçinha ali com legumes, ela vai... Vai suprir, vai suprir, suprir. Gente, para para pensar. Mercadista, para você que está ligado conosco e você dona de casa. Isso é exclusivo, gente. É novidade. Eu até vou levantar e vou pegar aqui esse produto. Gente, essa linguiçinha que você vai fazer o seu churrasco entre família no final de semana ou qualquer hora do dia, até mesmo naquela partida de futebol entre amigos. Gente, essa linguiçinha tem toda uma qualidade única, que eu acho que é única. É exclusivo. Eu ainda não tinha visto, não. Se você já viu, eu ainda não tinha visto, não. Gente, tem de tudo. Tem legumes. Todo ele, assim, realmente é um produto diferenciado que você só vai encontrar solicitando... Na JS Embutidos. E o legal é que você vai encontrar nos principais supermercados de Santa Catarina. Ah, e não esqueça, chegando no Mercadista já peça produtos de qualidade. É JS Embutidos. Gente, o legal é que também existe todo um sistema de logística. Então, você Mercadista que está nos assistindo, você pode, sim, entrar em contato. O telefone está no vídeo, muito fácil. É só ligar, lembrando que o código aqui é diário é 49. O pessoal tem um representante que vai até a sua empresa. O pessoal vai acompanhar, vai levar toda a linha de produtos. E eu tenho certeza que será o maior sucesso aí no seu supermercado, os produtos... Na JS Embutidos. É, isso aí. É da família, como é que é? Da nossa família para a sua família. Então, aproveite, ó, vem pra cá. Qualidade diário na sua casa não pode faltar, né, Regiane? Não, não pode faltar. Os produtos são bem bons, bem inspecionados, são tudo de maior qualidade. Bom, quer fazer aquela comida com a banha, que acha que é tão gostoso? A comida com a banha, hum, nossa, fica uma delícia. Fica especial, tem na JS Embutidos. Uma banha purinha, boa de qualidade. Agora, pra quem gosta de fazer aquele feijão maravilhoso, que eu sei que você, como mãe, sabe cozinhar muito pra família. Como é que faz? Qual é que é? Tem a costelinha defumada, tem o bacon, até a linguiçinha pode ir na feijoada. Ah, gente, então tá aí. Tudo com muito carinho produzido. Pela JS Embutidos. Ah, eu sei que não faltava, né? Você tá preocupado. Aquele churrasquinho de final de semana que você, papai, você que vai produzir aí pra sua família, vocês também vão encontrar uma qualidade dos produtos maravilhosos. Além da linguiçinha... Ah, uma carninha de suínos, né? Uma costelinha, uma maravilhosa, um pernil da JS Embutidos. Olha só. Então, veja só. Você vai poder saborear aquela linguiçinha no seu churrasco. Além da linguiçinha, você vai encontrar, então, aquela carne suína com um gosto diferenciado. Olha, gente, realmente é um sabor único. Então, pro final de semana, tem que pedir... JS Embutidos. O churrasco da família nunca mais vai ser o mesmo. Então, se você ainda não conhece, conheça os produtos da JS Embutidos encontrados... Em todo o mercado de Santa Catarina. Aí. Ou, se preferir, você pode entrar em contato também. Zero operadora 49... 3551-7345. Gente, produto de qualidade, você já sabe. JS Embutidos. Embutidos. Aproveite. Feito pra você. Tem muito mais. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma espiadinha na cidade de Videira. Eu quero apresentar essa cidade pra você. Você que está em casa, assistindo a nossa programação aqui na Record News, confira um pouco mais sobre essa cidade. Quem canta a tantas pessoas é a cidade da JS Embutidos. Município de Videira. Vamos conhecer? Vamos conhecer. Vamos conhecer. Olá pessoal de Santa Catarina. Nós estamos falando aqui da Central Limpe, uma empresa no segmento de mão de obra terceirizada, no ramo de zeladoria, portaria, limpeza, limpeza pós-obra e também na parte de jardinagem. Atendemos toda a região de Brusque, litoral catarinense e toda a região de Blumenau. Então você que precisou de uma limpeza, serviço de portaria na sua empresa, no seu condomínio, entre em contato com a gente através do nosso site www.centrallimpe.com.br ou através do nosso Face Central Limpe. Central Limpe, precisando, vamos até você. A você, amigo lojista. Acesse o site www.dompeti.com.br e encontre toda a linha de produtos PET para a sua loja, com um dos melhores preços do mercado nacional. Acesse www.dompeti.com.br Dom Peti! Olá, Sota Catarina. Somos a Félix Alartes, há 26 anos atuando na área de segurança. Nossos serviços estão focados em segurança eletrônica, serviço de portaria, zeladoria, monitoramento 24 horas e comércio dos mais variados produtos. Conheça mais da nossa empresa e serviços acessando o nosso site. Félix Alartes, a segurança da sua família em primeiro lugar. As notícias da Guarese Materiais de Construção são bem otimistas para você construir ou reformar. Tubo PVC esgoto crona 100mm barra com 6 metros, R$ 38,90. Tinta killing e acrílico fosco branco 18 litros, R$ 199,90. Argamassa Ceramifix AC1 saco com 20 quilos, R$ 5,99. Guarese Materiais de Construção, o bom de preço, palavra de Guarezinho. Televendas 3381 4700 em Forquilhinhas e no bairro Forquilhas em São José. Boa tarde, me chamo Jeane, sou arquiteta da Omni Arquitetura e gostaria de convidar você, investidor, cliente de todo o estado, para conhecer o nosso trabalho aqui na cidade de Itajaí, onde fica a nossa sede. Venha você também fazer parte dessa nossa história. OrtoClean, um novo conceito em qualidade de vida. Ortopedia, raio-x digital, fisioterapia, além de uma academia super completa com hidroterapia, hidroginástica e natação. Tudo em um só lugar, seja para o seu tratamento ou para a prática de exercícios. A OrtoClean oferece aos seus clientes o que há de melhor e mais moderno. OrtoClean, saúde com qualidade de vida. Somos a Top RH, especializada há mais de 7 anos em recrutar a nível de mercado profissionais aptos, intermediando-os de acordo com o perfil desejado para a sua empresa. Disponíveis para início imediato em todo o estado e em diversas áreas, trazendo para você, cliente, uma contratação prática, ágil e eficaz. Contamos com um banco de dados totalmente informatizado, o que nos possibilita a recrutar e captar profissionais, agilizando assim a localização e o contato com o candidato. Para quem está fora do mercado de trabalho, a Top RH tem a vaga que você precisa. Acesse nosso site, acompanhe nossas vagas e cadastre seu currículo gratuitamente. A você que é empresário e precisa de uma mão de obra qualificada, a Top RH tem a solução. Boa tarde, meu nome é Ana, sou diretora da Vipmar Turismo. Eu quero convidar você a vir conhecer a nossa estrutura, conhecer a Vipmar. Se você quer conhecer Santa Catarina, explorar Santa Catarina, venha até aqui. Nós temos o produto que você precisa. Também temos navios, cruzeiros, viagens incríveis pelo mundo. Vipmar Travel e Vipmar Turismo Receptivo aguarda por você. Venha. Olá, a Clínica Vipmar é uma clínica médica especializada em exames de ultrassonografia que atua há seis anos em Itajaí. Com o Corpo Clínico de Especialistas Certificados pela Associação Médica Brasileira, atendemos todos os exames de ultrassom. Trabalhamos com equipamentos modernos que trazem confiabilidade ao nosso trabalho e conforto para o nosso paciente. A clínica encontra-se no bairro Fazenda e está situada anexo à Clínica Médica Fazenda, que conta com mais de 20 especialidades médicas, além de exames laboratoriais. Temos estacionamento próprio para maior comodidade aqui na Clínica Vipmar e Medicina Diagnóstica. E aí, gostou? Videira espera por você. Mas a JS Embutidos é uma empresa familiar, é uma empresa que está há mais de 35 anos, tendo o carinho e o respeito com o consumidor. E também está aqui para falar um pouquinho sobre a cidade Videira, que é uma cidade que encanta a tantos turistas que aqui passam, Regiane. O que representa e significa Videira para vocês? A Videira é a cidade onde a gente nasceu, viveu e vive aqui há 35 anos, né? Então, para a gente é a nossa cidade. Iniciou aqui e daqui continua e vai para todo o Brasil. E vai continuar, vai continuar, porque daqui a gente não quer sair. Os filhos já estão tocando. Já estão tocando, já estão aí, já estão passando. Então, a gente começou, já está passando para os filhos e espero que assim continue. Legal. Mas, gente, todo esse sucesso teve um início. E o início, como tantas outras empresas do Brasil. Com dificuldade, mas com muito trabalho e dedicação. E o início, como tantas outras empresas do Brasil. É, mas como você vê, a JS Embutidos, uma empresa aqui de Videira, hoje comercializando os seus produtos em todo o estado de Santa Catarina para milhares de consumidores, famílias que se reúnem para confraternização, um bom churrasquinho, futebol, os amigos. Muitos donos de supermercados, hipermercados, hoje representando e comercializando os produtos da JS Embutidos. Hoje, atendendo com uma logística muito forte, todo o estado, com mais de oito representantes em todo o estado de Santa Catarina. Mas, nem sempre foi assim. Teve toda uma história, um início. Ou foi grande sempre assim, seu João? Não. Como é que foi? Essa história bonita da JS. Foi muito difícil no começo, muito difícil. A gente começou lá embaixo, pagando um aluguzinho, um abatedouro bem humilde. Sempre em Videira? Sempre em Videira. Sempre em Videira. A gente conseguiu comprar um tereninho, onde hoje nós temos a fábrica. Toda essa estrutura, todo equipamento, hoje com muitos funcionários, com toda uma logística, com representantes em todo o estado. Os filhos hoje adultos, trabalhando junto. O que representa toda essa passagem, essa história e o nome hoje que é a JS Embutidos? A gente, como começou lá embaixo, hoje a gente tem um nome no comércio. A gente tem um nome no estado de Santa Catarina. Então, eu sempre penso assim. Hoje, estou passando para os meus filhos, que a gente já está querendo parar um pouquinho de trabalhar, porque a gente sofreu muito. Então, eu penso assim. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Nossa, valeu muito a pena. Então, a gente evoluiu graças ao trabalho nosso. Minha esposa me ajudou muito nas horas difíceis. E os mercadistas? Eu sei que emociona, mas os mercadistas que contribuíram com essa história tão bonita para o senhor e tantas famílias que contribuíram nesses 35 anos de história. O que o senhor diria para eles? O mercado hoje ajudou muito nós. O produto nosso é bom. Então, a gente sim. Eu digo sim, é qualidade. Hoje, a gente está num mercado muito bom. Então, eu penso assim. Sente feliz. Sente feliz e orgulhoso. E, principalmente, grato por tantos mercadistas que aceitaram a sua proposta, acreditaram no seu produto. Ajudaram no crescimento e acreditaram no produto. Então, hoje a gente está expandindo muito no mercado de Santa Catarina, muito. Então, a gente sempre agradece a graça a Deus pelo mercado que nós temos hoje e pela marca de JS Embutidos. E tantas milhares de pessoas que consomem, consumiram e irão consumir os produtos JS Embutidos. Exatamente. Muitas pessoas que hoje acreditaram na nossa marca. Então, a gente pensa assim. Que o pessoal que comeram, já estão comendo há muitos anos. Então, a gente acredita muito nessas pessoas. E a gente tenta fazer sempre o melhor. Sempre o melhor para cada vez ter um produto melhor na mesa do consumidor. Se pudesse resumir, os 35 anos, luta, clientes, donos de mercados, a família. O que o senhor falaria agora, assim, para fechar com chave de ouro? Pode confiar em nós, na nossa marca. Porque é da nossa família para a sua família. Então, eu quero que acreditem em nós. E que sempre o tempo estamos fazendo o melhor para a mesa do consumidor. Gratidão. Gratidão. E confia na JS Embutidos. Legal. Sucesso. Que Deus te abençoe. E muitos outros 35 anos de sucesso. Obrigado. Obrigado. Assim, é um orgulho para a gente. A gente também tem esse carinho com os empresários catarinenses. Com você que está nos assistindo. A próxima história poderá ser contada a sua. A sua empresa. A sua indústria. O seu comércio. Entre em contato com a nossa programação. Com a nossa produção do programa. O telefone está no vídeo. Nós iremos até a sua cidade. E vamos contar também a sua história. O programa Cidade Show. Ele é feito com todo o carinho. Para mostrar dedicação. Marcas e produtos. E principalmente valorizar você que é empresário. Que é através de você. Que Santa Catarina hoje é um dos principais estados da Federação Nacional. Então, para você que está ligado conosco. Meu muito obrigado. Programa Cidade Show. Estou muito feliz de estarmos hoje juntos aqui. Contando a história da JS Embutidos. Que estará conosco de fevereiro até julho. Vocês vão conhecer muito essa menina. Essa menina simpática. Que vai mostrar para vocês os produtos. Para vocês mercadistas. Para você dona de casa. A vocês que já são clientes. Continuem. A você mercadista que trabalha com esse produto. Com essa marca importante. Continuem. E a você que ainda não conhece. Experimente conhecer. JS Embutidos. Eu tenho certeza. Que o sucesso das suas vendas. E a gratidão dos seus clientes. Vão ser enormes. Produtos de qualidade. JS Embutidos. Aproveite. Vem para cá. Programa Cidade Show. Oferecimento Fofuxa Pijamas. Vendas no atacado e varejo. A loja do óleo. Óleo a partir de R$ 11,90 ao litro. E higienização do ar-condicionado grátis. Retífica Scarduelli. Retífica de motores leves e pesados. E edex jeans. A marca que veste a sua beleza. E edex jeans. E edex jeans. Se inscreva. E edex jeans. A marca que veste a sua beleza. E edex jeans. E edex jeans. Obrigado.